Vamos fazer uma aula rapidinho hoje de violão sobre dedilhado. Eu vou explicar as quatro formas de dedilhado e vou fazer as aulas também, gravando para vocês treinarem em casa, mas hoje nessa aula a gente só vai falar de Pima. Vamos fazer o Dó Maior, posição que vocês já conhecem aqui na aula do conservatório Chopin. E aqui a gente vai tocar na quinta corda, polegar. Terceira corda, indicador. Segunda corda, médio. Primeira corda, anular. Importante notar que a posição da mão tem que ser assim, o polegar um pouco para frente e os demais um pouco para trás. A forma de tocar é o polegar para baixo sempre e os demais para cima. É importante notar também que a mão não pode ficar se desfazendo. Deixa ela quietinha aqui, conforme vai dedilhado, deixa ela quietinha. Então vamos lá. O Pima é chamado de Pima justamente por isso. Polegar, indicador, P, médio e anular. Pima, então só para baixo. No caso para baixo aqui, mas é ascendente porque está indo para o agulho. Vamos lá. Movimento lento. Movimento lento. Só isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso aí. Quando você estiver firme, acelera um pouco. Ótimo. Vamos tentar trocar. Dó maior, sol maior, polegar, sobe para a sexta e os demais continuam no mesmo lugar. Sol, polegar, sobe para a sexta. Então o movimento, ó. Dó, quinta, sol, sexta. Então vamos lá. Quatro vezes cada uma. Um, dois, três, quatro. Mudou. Um, dois, três, quatro. Mudou. Um, dois, três, quatro. Mudou. Um, dois, três, quatro. É isso aí pessoal. Só treinar. Lembrando que quem puder compartilhar os vídeos, colocar isso para frente, eu fico a vez. Obrigado. Bom treino. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tirar.